DJ Vitinho, o príncipe do forró romântico. 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 Sendo que vence um furacão É como ver o filho pela primeira vez Só em pensar, te juro, amor, me desespero Viver em outro mundo que não seja o seu Ai, eu não vou conseguir Pra sempre eu vou te amar Pra sempre eu vou Sem o teu amor vou viver por aí Como uma porcelia DJ Vitinho, o príncipe do forró romântico